Olá caros internautas, bom dia, boa tarde, boa noite, deixe seu like para ajudar o canal a crescer. SBT emitiu um comunicado nesta quinta-feira, 28 de outubro, para pedir desculpas à população da Praia Grande, litoral de São Paulo, após a humorista Melmajer ter feito uma piada com sua cidade na Praça É Nossa, programa do SBT. Num episódio da semana passada, a atriz disse que todo mundo do município litoral paulista é feio, que pegou micose ao visitar a praia e que não há onda no mar, porque é muito lixo e não tem como subir. Em nota, o SBT expressou os mais sinceros pedidos de desculpas aos comerciantes, empresários, turistas e toda a população da Praia Grande, e afirmou que Carlos Alberto de Nóbrega fará um pedido de retratação que será exibido no programa de hoje. Para encerrar o programa, eu devo uma satisfação aos meus amigos e minhas amigas. Infelizmente, o quadro com a personagem da Melmajer teve uma péssima repercussão, pois se fez piadas com o município da Praia Grande, sua praia, seus munícipes e turistas. Diante disso, venho aqui, em nome de todos os profissionais do Morro, aqui da Praça, pedir nossas sinceras desculpas para aqueles que, de algum modo, ficaram incomodados com o quadro humorístico. A nossa intenção é entreter e divertir vocês, vocês que nos prestigiam. Se aconteceu algum excesso que eventualmente tenha incomodado algum telespectador, fica aqui a nossa profunda solidariedade. Em retratação que irá ao ar, no programa desta quinta-feira, 28 de outubro, Carlos Alberto de Nóbrega vem, em nome de todos os profissionais do Morro, que integram a família à Praça Nossa, pedir sinceras desculpas para aqueles que, de algum modo, ficaram incomodados com o quadro humorístico, diz o comunicador. O texto segue, lembrando que a intenção de entreter e divertir as pessoas que prossigam o programa, Carlos Alberto de Nóbrega completa, ressaltando que, se aconteceu algum excesso, que eventualmente tenha incomodado o telespectador, fica a nossa profunda solidariedade. Reiterando as palavras do humorista do SBT, também esclarece que todas as medidas estão sendo tomadas e que a ideia nunca foi prejudicar ou ofender e nem causar indignação em nenhum munícipe de Praia Grande. Estamos cientes de que todos os avanços e melhorias já realizados nas últimas décadas e que seguem sendo feitas atualmente, assim como o quanto isso enche de orgulho e resgatar a autoestima dos habitantes de Praia Grande, completou. Na terça-feira, 26 de outubro, Melmarrer já havia se pronunciado. Ela pediu desculpas, mas disse que o público da Praia Grande riu das mesmas piadas quando ela brincou com São Vicente, outra cidade do litoral paulista. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.